Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu venho falar sobre constipação intestinal em crianças. Eu me refiro crianças nesse vídeo, aquelas que têm menos do que 10 anos, independente se for menina ou se for menino. Ou se você quiser usar qualquer outro termo linguajar mais popular, porque meu objetivo aqui é falar com os termos mais simples e mais fáceis de entendimento, de forma bem didática. Porque meu objetivo é chegar com essa informação para leigos, não para médicos. Claro que eu estou sabendo que tem colegas que não são especialistas que têm nos acompanhado, têm nos mandado mensagens, é um prazer. Mas meu objetivo principal é alcançar pessoas que não são da área médica. Então se você quiser usar esse termo como intestino preso em crianças, dificuldade para defecar, para ir aos pés, ou até dificuldade para fazer cocô, use o termo que você quiser. Só entenda sobre o que é este vídeo. Eu gostaria de falar para vocês que a gama de patologias e doenças que eu poderia falar que causam o intestino preso em crianças é inúmero. Eu talvez deveria ficar aqui durante uma semana toda, 5, 6 horas por dia, dando aula sobre cada uma dessas patologias. Só que eu vou falar apenas da causa mais comum, que engloba mais do que 90% das causas de constipação intestinal em crianças. Eu vou deixar de fora aqui, neste vídeo, sobre hipotireoidismo congênito, que são aquelas crianças que nascem já com problema sem produção de hormônios da tireoide, que causam uma constipação intestinal grave, severa. Eu vou deixar de fora aqui falar sobre megacolon congênito, que é aquelas crianças que nascem com o intestino dilatado, que as fezes entram, 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 se acumulam e ficam como se fosse uma câmara de músculos cheio de fezes, sem força para conseguir se esvaziar. Eu poderia aqui falar sobre a doença de Hirschsprung, que é uma doença também chamada de aganglionose intestinal, que é alguma área do intestino, uma área curta, uma área um pouco mais longa, que fica sem inervação nos plexos neoneurais, os plexos de Meissner e de Auerbach. Eu poderia falar de meningomielosele, de encefalopatia crônica, de várias malformações que causam o intestino preso. Mas o meu objetivo aqui é falar da causa mais comum. E para poder facilitar, eu gostaria de falar para vocês algumas frases que eu escuto todos os dias, de mães e pais que levam seus filhos para consultar com este problema de intestino preso. Quer saber quais são as frases mais comuns? Vamos lá. Doutor, o meu filho ou minha filha só vai aos pés, só faz cocô de três em três dias. Que remédio que eu tenho que dar para ele? Outros dizem, eu já levei em tudo que é pediatra. Nenhum resolve nada. Então eu resolvi trazer agora um coloproctologista. Outras dizem, o meu filho ou minha filha sempre foi bem aos pés, doutor. Só que quando eu fui tirar as fraldas dele, ele se trancou. Outros dizem, o meu filho fica vários dias sem defecar. Daqui a pouco começa a escapar fezes, ele perde cocô na cuequinha. Ou em alguns casos em crianças mais jovens na fralda. Sem idade escolar, as mães já ficam tristes, preocupadas, porque o filho já começa a receber apelidos. Outra queixa muito comum, que as mães dizem, às vezes o cocô vem duro, doutor. Ele chora, sai um pouquinho de sangue. E tudo isso causa muita angústia nos pais, nos avós que acompanham a criança. Geralmente as crianças, como que chegam no coloproctologista, Sabe por que vem com toda essa ansiedade embuída? Porque geralmente passou por vários médicos. Dificilmente levam a criança direto no coloproctologista. Eu não estou recriminando. Porque geralmente crianças levam-se num pediatra. Mas acontece muito depois, quando não resolvem, vir, acabar procurando um especialista só da parte do intestino reto e âncer. E isso causa muita ansiedade. Eu sei disso. Só que eu gostaria, inicialmente, de firmar alguns conceitos com vocês de início. Primeiro, é normal criança ficar até três dias sem defecar. Ah, mas o meu filho, o meu segundo filho, o meu primeiro filho, o meu terceiro filho vai aos pés, faz cocô todos os dias, doutor. O priminho faz todos os dias. Ótimo pra ele. Mas se o seu filho defecar de três em três dias, e não se queixar por isso, fica tranquilo. Isso é normal, não causa dano nenhum na parte do intestino, nenhum reto, nenhum âncer, de criança nenhuma. Esse é o primeiro conceito. Segundo conceito. A imensa maioria das crianças não tem constipação intestinal. No sentido literal da palavra, o que quer dizer? O seu intestino é preguiçoso, trabalha lento. Não é isso. O grande problema das crianças, que eu tento colocar na cabeça dos pais, dos avós, dos tios, dos padrinhos que estão junto na consulta, é que o problema delas chama-se bloqueio defecatório. Deixa eu traduzir para o português para você. Bloqueio defecatório quer dizer que ela se tranca na saída do reto. As fezes até passam por todos os trajetos do intestino, pelo seco, colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Quando vai chegar no reto para sair, a criança se prende. E a dificuldade é na saída. O que causa isso? Várias coisas podem causar o bloqueio defecatório. Entre elas, vamos lá. Quando a criança é pequena, com menos de três anos, algumas vezes ela pode ter tido umas fezes muito duras, que passou e machucou. Ela teve dor. E aquilo traumatizou a criança. E ela, na mente limitada dela, no raciocínio lógico da criança, ela pensa algo. Olha, as fezes e o cocô me machucou. Então, eu vou me trancar para não colocar para fora esse cocô, porque vai me machucar de novo. Os estudos da neurociência infantil demonstram isso. Outras crianças, quando os pais tiraram a fralda, elas não estavam com a maturidade para poder tirar a fralda para as partes das fezes. Porque, primeiro, é muito mais fácil treinar a micção, urinar, segurar o esfínter, do que a parte do treinamento do esfínter reto anal. E os pais querem que a criança, quando chegue com dois anos, porque um amiguinho já está sem fralda, que o seu filho, obrigatoriamente, tem que estar sem fralda. Outros casos que é muito comum, quando a criança já tem um pouco mais lógica, três, quatro anos, é que está com vontade de defecar, vontade de fazer cocô. Só que ele está durante uma brincadeira, durante um jogo de videogame, em futebol, ou um desenho, ou até um lanche, que ele não quer parar com aquilo. E aí, ele se tranca. E aquelas fezes ficam paradas no reto. E o interessante, que isso aqui também serve para adulto, o reto não é um local que é para ter fezes. O reto é um local que é para estar sempre vazio. E o interessante, quando os pais me trazem as crianças para examinar, e eu vou fazer o toquezinho na região do reto, sempre está com bastante fezes no reto. Quer dizer que a criança está se trancando. Fezes em reto quer dizer bloqueio defecatório. E uma coisa muito interessante, para vocês entenderem assim, existe uma coisa no intestino chamado efeito de massa. Uma vez no dia, ou uma vez naquela dia e meio, tem um peristaltismo intestinal muito forte, muito intenso na criança, que faz com que as fezes se movimentem até em direção ao sigmode, e do sigmode em direção ao reto, e passa um estímulo para o cérebro, que tem que defecar, para poder esvaziar o intestino. Se a criança teve aquele efeito de vontade de defecar, e se trancar, porque não quis ir no banheiro, ou não quis ir no pinico, ou não quis fazer na fralda, aquele dia, ela não vai mais defecar. Se no outro dia, acontecer, de ter vontade, e novamente inibir esse reflexo defecatório, novamente ela não vai ir. E assim sucessivamente, vai inibindo a vontade, o reflexo de defecar. E essa é a grande causa, o grande problema das crianças. As crianças não são constipadas, eu repito. Elas têm bloqueio defecatório. Elas trancam na saída. E o que fazer, doutor? Qual o tratamento? Eu já digo para os pais sempre, olha, não é fácil, tem que ter uma dedicação das pessoas que ficam mais tempo junto com a criança, ou se for babá, ou se for avó, ou se for o pai, ou se for a mãe, ou se for em alguma escolinha, alguma creche. porque, na verdade, eu digo para os pais, tentem resolver isso nesses próximos seis meses, um ano. Porque às vezes você leva muito tempo, e a criança leva até os sete, oito, nove, dez anos, até a idade da pré-adolescência, para poder resolver um problema que se torna crônico, e acaba se tornando uma constipada, por causa que não foi resolvido o problema do bloqueio defecatório. Vamos para as dicas? Vamos lá. Número um. Se você tirou a fralda do seu filho, precocemente, e ele se trancou, volte a colocar a fralda. Não fique angustiado que vai ter que voltar com a fralda. Volte com a fralda, pelo menos, quando ele for defecar, quando for fazer cocô. Até que idade dá para tirar a fralda, doutor? Olha, a regra certa não existe. Mas se você for falar da maneira técnica, anatômica, o controle perfeito do esfínter anal é aos três anos de idade. Mas tem crianças que só conseguem tirar aos quatro, quatro anos e meio de idade. Bah, mas é muito tempo, doutor. Eu sei. Mas tem crianças que é melhor você postergar um pouco a retirada para não traumatizar ela. Não brilhe quando o seu filho fizer cocô nas fraldas ou cocô na roupa. Talvez esse grito que você der com ele, esse xingamento que você der com ele, aquilo vai traumatizar. E na cabecinha dele, ele vai relacionar defecação com algo triste, com algo de briga. Outra coisa, quando a Cris tiver um pensamento mais lógico, dos três anos e meio, quatro anos para cima, você que fica mais tempo porque você tem que conversar e dizer vamos defecar? vamos fazer cocô? O cocô tem que ser eliminado. Eu digo para as mães frases bem infantis, diga para a criança que o cocô é algo que causa dodói na barriga. Diga que as fezes tiram a força, que você não vai conseguir crescer. Quando a menina diz que as fezes vão te deixar, que tu vai ficar feia, que tu vai poder ficar bonita como uma princesa. são frases simples, mas você tem que mostrar para ela que as fezes de cocô é algo ruim de ficar dentro dela. Entendido? Outro detalhe, muita água. Crianças até os seus dois anos de idade têm que tomar no mínimo 500 ml de água. 500 ml? Eu estou claro, duas garrafinhas de 250 ml. Essas mamadeiras têm que ter até 300 ml. dos dois a três anos têm que passar por 600 ml. Dos três anos para cima já têm que tentar 750 até um litro. Mas é muito? Mas tente. Eu tenho um filho pequeno e desde pequeno eu sempre incentivei muito ele a dar água toda hora. Até as pessoas que estavam na minha volta, familiares próximos, mas por que tu fica incentivando tanto ele a tomar água? Hoje ele já tem a resposta. O meu filho pede para tomar água sem ter sede. E esse hábito que você ensina quando ele é pequeno. Outro detalhe, se puder, porque aqui eu não falo de utopias, é muito fácil dizer, faz a criança comer frutas, comer verduras, só que tem crianças que não comem. Tem crianças que os pais do tarde não conseguiram. Mas se você conseguir fazer um suquinho para ele, um suquinho de ameixa, um suquinho de mamão com laranja, é maravilhoso. Outra coisa, faça o seu filho brincar ao ar livre. faça correr num parque, numa praça, faça crianças que são maiores de seus 6, 7 anos, leve, fazê uma caminhadinha de 15 minutos, isso aí melhora a parte do peristaltismo intestinal. Ajude a sua criança, seu filho, a ter um hábito para defecar. Você tem que tentar descobrir qual é o horário que ele vai no banheiro defecar, para ele poder ter aquela segurança para poder ir no banheiro. Não ter o medo de que vai perder as fezes. Isso principalmente nas crianças que entram na escola. Isso aí é muita conversa, é muito convite para ir no vaso solitário, isso aí é algo cansativo, enfadou, mas que vale a pena. E sobre o tratamento medicamentoso. Eu não vou dar os tratamentos aqui para aqueles casos mais graves que as crianças me chegam para mim. eu tive semana passada um menino com sete anos, o nome dele era Lucas, e a mãe chegou para ele muito ansiosa que o menino ficava 14, 15 dias sem defecar. E esse engloba um tratamento muito mais complexo. Mas mais simples o tratamento, para vocês entenderem o âmago do tratamento, é deixar as fezes o mais macias possíveis, a ponto de que o esfínter anal da criança não consiga fazer o bloqueio efecatório. Nem que no início do tratamento tenha que ter um pouquinho de diarreia, porque ela tem que entender que ela não tem poder em controlar de trancar o esfínter anal. Porque se o bloqueio efecatório está inibido para defecar, nós temos que fazer algo que vença essa força. Entendido? Então por isso que no início do tratamento eu oriento lubrificantes intestinais juntamente com todos estes cuidados de água, de caminhada, de frutas quando for possível para poder vencer o controle, a hipertonia do esfínter anal retal da criança. Tratamentos iniciais. Aqui nós não estamos para dar tratamento, mas iniciais. Inicia-se sempre com óleo mineral ou com uma lactulose, que é a famosa lactulona, o pentalac. Criança até 2 anos começa com 2,5 ml e vai subindo de 2,5 ml cada dia. Podem chegar até 15 ml. Crianças com mais de 3 anos começam com 5 ml e vai subindo todos os dias até 5 ml até poder chegar a 30 ml por dia. Até você notar que ela está defecando sem ter medo, sem ter dor, sabendo a hora que está conseguindo defecar e aí você vai regredindo a dose até conseguir retirar. Isso às vezes vai até uns 6 meses a um ano para você conseguir retirar um lubrificante. E tem criança que temos que entrar com algum tipo de laxantezinho um pouquinho mais forte que são aqueles casos de constipados mais severos. Eu agradeço a atenção deste vídeo. Eu incentivo os pais a lutarem e terem muita atenção e paciência para esse controle do esfínter ano-retal. Não tenham ansiedades para a criança conseguir controlar isso aí. Que é melhor ir lentamente para não criar uma doença ou um probleminha crônico e a se tornar uma constipada ao longo da vida. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.